Oi, eu sou o Rádio, estamos aqui para mais um vídeo, como vocês estão? Hoje, videozito de bate-papo, vamos conversar um pouquinho aqui e eu quero conversar um pouquinho a respeito de gráficos em jogos, gráficos em games será que eles realmente importam? Será que são essenciais? Será que deveria deixar de jogar um jogo por causa de gráficos? Vamos bater um papinho aqui hoje, conversar sobre isso e o que eu penso a respeito Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo bem com a minha opinião, tá? Com os meus pontos de vista e se quiser deixar os seus nos comentários Então, antes de começar o vídeo, com aquele likezão se quiser para ajudar o canal se inscreve no canal e vamos bater um papo aqui, boladaço Pessoal, antes de começar o vídeo aqui só, eu quero pedir um favor rápido para vocês que é para ajudar na vaquinha lá do Samuka, eu já falei do Samuka aqui no canal ele é um garoto que tem uma deficiência e que ele joga videogame usando apenas a boca porque ele não tem os movimentos e ele está precisando de ajuda para comprar um aparelho que ajuda ele a tossir e a expelir e ele não consegue fazer isso com facilidade então ele precisa desse aparelho e é um aparelho bem caro então ele levantou uma vaquinha para ajudar ele nessa peleja aí então se vocês puderem dar uma ajuda, nem que seja para contribuir com um valor bem barato se você não tiver muito dinheiro, já ajuda eu vou deixar o link na descrição para vocês ajudarem eu vou deixar o canal do Samuka também, se você não conhece o Samuka e quiser conhecer ele um pouco melhor beleza? Então, quem puder vá lá e ajuda, vai ser de grande ajuda um dos principais motivos de eu estar vindo aqui gravar esse vídeo foi pelo fato do anúncio do Halo Infinite que foi mostrado lá no evento da Microsoft, do Xbox que, por sinal, eu peço desculpas que eu ia transmitir o evento aqui no canal mas eu não tive contratempos, eu não pude transmitir eu tive que levar minha filha no pediatra, de rotina mesmo mas acabou caindo num horário que não teve como eu exibir o evento e eu fiquei sabendo mais ou menos dos gráficos antes de ver a própria gameplay que foi mostrada que se eu não me engano foi 8 minutos, que durava de Halo Infinite eu já estava vendo memes no Facebook porque eu estava na rua e eu fui acessando e a primeira coisa que eu fui vendo foi memes a respeito disso zoando os gráficos de Halo Infinite e são muitos memes estranhos e aleatórios mas alguns até engraçados aí eu fiquei me questionando sobre isso a galera está criticando muito gráficos reclamando de gráficos eu decidi fazer um vídeo sobre isso será que gráficos realmente são tão importantes assim? será mesmo? será que é importante para se divertir? você ter gráficos bonitos? então com o base nisso eu decidi aqui fazer esse vídeo para a gente bater um papo aqui a respeito de Halo Infinite o que eu achei depois de eu realmente ver a gameplay, né? e não só ver os memes no Facebook é, tipo... graficamente falando, não está bonito não é um jogo que está muito bonito porém, né? eu vi muito meme comparando o personagem inicial ali do jogo com o Joel e mostrando lado a lado assim o gráfico só que você vê, a galera gosta muito de fazer isso é bem zoeira isso você vê que o cara tira uma foto da tela e depois ele pega uma imagem que ele quer comparar tipo, ele tirou uma foto da tela do Halo Infinite e tentou comparar com uma foto ultra HD do Joel ali e aí é óbvio que vai parecer mais bonito mas esse meme eu estou falando dele porque uma das coisas que me impressionou foram as expressões faciais no Halo Infinite que eu achei daora demais eu tomei um susto porque quando eu vi a comparação do personagem com o Joel eu falei pô, que gráfico estranho, né? e quando eu vi eu não achei tipo, o desenho do personagem em si ruim eu achei uma expressão facial muito legal convincente e me deixou entretido ali aquela cutscene inicial porque eu assisti e falei pô, tá maneiro isso aqui porém a gente entra no cenário em geral no cenário em geral de Halo eu achei estranho não tá bonito as texturas de veículos cara de alguns trechos do cenário tá estranho você vê assim você fala pô é um jogo que rodaria num Xbox One normal eu acho que até não precisava nem ser o X ele rodava um jogo é um jogo que rodava no Xbox normal num jogo dessa geração se você for ver a footage do jogo normal eu vi bastante probleminha tipo, você não vê nem muito detalhe na ambientação né uma das coisas que chama muita atenção e eu acho que vai chamar muito mais atenção nos jogos dessa geração é detalhes gráficos então você não tipo, eu olhava pras plantas eu não via as plantas nem mexer um pouquinho e as vezes quando o tio chegava perto você via a planta simplesmente sumir ela deletar ela era tipo deletada assim do cenário então era bem estranho tá não tinha muito detalhes de cenário e é uma coisa que eu penso que eu acho que a próxima geração vai ser menos gráficos mega realistas eu acho que cenários mais detalhados expressões faciais melhores acho que é essa que vai ser a pegada da próxima geração mas não é que eu esteja defendendo o Halo Infinite porque na gameplay que a gente viu realmente tirando ali as expressões faciais que são muito da hora muitos problemas gráficos ali baixa resolução e você vê que não é uma parada de nova geração assim ó meu Deus nova geração principalmente aquele final ali mano que virou meme praticamente realmente está estranho a boca é estranha ela parece meio serrilhada parece uma parece aquelas cutscenes de jogos que não são tão alto orçamento assim ficou estranho e bem isso daí gerou bastante discussão na internet porque a galera ficou zoando muito gráfico 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 e claro que apareceu aquela galera que fala que gráfico não é importante gráfico não é tudo e eu concordo sim tá em parte é por exemplo um jogo que eu gosto muito é Dark Souls e Dark Souls nunca foi um exemplo de gráfico Dark Souls sempre teve gráficos ok tanto que quando você joga Dark Souls a gente nem avalia tanto gráfico a gente olha pro jogo em si como é que está geralmente a dificuldade gameplay né do que os gráficos em si os gráficos é algo que fica realmente lá pra terceiro plano quarto plano quando a gente fala de Dark Souls algum jogo da From que são jogos que não são lindos graficamente então eu estou acostumado com jogos não tão belíssimos de gráficos então pra mim gráficos de última ponta não importam não é que não importam eles simplesmente não são o fator principal pra você jogar um game mas cara gráficos eles são estritamente importantes pra indústria de jogos assim como pra vender jogos eles são muito importantes porque a primeira coisa que você vê quando você pensa em comprar um jogo é uma gameplay as vezes você vê análises mas o público mais massivo assim que não é tão saudosista não é tão viciado assim geralmente tem aqueles molequinhos que as vezes o pai dá o videogame o pai vai comprar o jogo ele vê e fala olha que jogo bonito legal ou vê um anúncio e muita gente compra por causa disso então os gráficos são muito importantes em muitos casos pra anunciar um produto pra vender o produto é o visual dele então ele é importante neste ponto vale mencionar também que a gente precisa avaliar muito a empresa que a gente está falando as vezes é uma empresa muito gigante como o caso de Halon é uma empresa muito gigante por trás então é bem plausível criticarmos gráficos de empresas com grande orçamento e que tentam buscar o realismo aí é algo bem mais plausível se reclamar de gráficos nesse contexto só pra deixar bem claro e tipo eu não vou ser aquele cara falar ai meu Deus quem liga pra gráficos eu jogo desde a época do Nintendinho Nintendinho era um pixel na tela mano nada a ver porque todo mundo que jogou na época do Nintendinho Super Nintendo e tipo chegou no Nintendo 64 com Mario chegou no Playstation 1 você viu o Final Fantasy 7 você olhava e falava que animal esse gráfico eu vou jogar porque esse jogo tá lindo então desde essa época a gente achava os gráficos bonitos porque era o padrão que a gente tinha naquela época hoje não são bonitos não são tão bonitos a grande maioria principalmente os 3D que meu amigo 3D envelhece mal pra caramba mas a gente naquela época a gente olhava os gráficos muitas vezes eu mesmo falo por mim mesmo que eu lembro que quando eu comprei o Playstation 1 vinha com um CD preto cheio de demonstração algumas demonstrações eram apenas trailers e muitos jogos eu quis jogar um deles foi o Spyro porque eu achava o gráfico muito bonito eu nem sabia se o jogo era bom ou não ainda mais naquela época que não tinha muito acesso a review era mais revista e tal e era assim um pouco mais difícil eu olhava aquilo e falava mano que bonito quero jogar esse jogo aqui e eu simplesmente por causa do visual do estilo artístico dele eu decidi comprar o jogo pra depois ver se era bom ou não então gráficos é muito importante pra venda tá nesse ponto mas falando assim pra se divertir gráficos não é importante cara eu poderia sentar aqui e citar centenas de jogos que são gráficos feinhos e que são muito bons eu posso sentar aqui e ficar meia hora por exemplo citando jogos que tem gráficos belíssimos só que são horríveis inclusive tem vídeo desses dois temas aqui no canal que eu já fiz então sim você não é regra porque um gráfico é bonito que o jogo vai ser bom ou porque ele vai ser ruim então pra mim gráfico não importa de primário ele é algo essencial pro jogo ele é algo importante em muitos jogos seja não falo que o jogo precisa ter um gráfico realista né porque tem jogos com estilos artísticos diferentes mas que fazem um bom trabalho mas que o gráfico pra mim não é algo primordial eu não deixo de jogar um jogo por causa de gráfico se o jogo é legal se ele parece interessante se eu pesquiso sobre ele um pouco ou sei lá eu leio alguma coisa sobre ele e aquilo me agrada a última coisa que eu vou analisar é gráfico se um jogo ele é bom tem um jogo lado a lado um jogo que ele é muito bom de jogabilidade um jogo que ele é mais ou menos jogabilidade ou mais ou menos tem um gráfico melhor eu prefiro pegar o de melhor jogabilidade com menor gráfico tá porém a gente precisa falar do assunto da nova geração e nesse quesito as coisas mudam um pouquinho porque nova geração cara é basicamente pra exibir os saltos de tecnologia e você vê um evento e eu falo também alguns da Sony a Sony também não mostrou muita coisa tá porque antes que a galera fale que é guerra de console e tal a Sony realmente também não mostrou coisas assim que você olha e fala oh meu Deus chegamos no PS5 meus amigos tinha coisa bonitinha também mas nada assim também de absurdo com exceção talvez eu possa falar que é bonito foi os screenshots que saiu de Demon's Souls depois que eu mostrei eu fiz um vídeo aqui que realmente tava bem bonito aquilo ali dá pra ver que é um gráfico um salto gráfico mas fora isso também não foi muita coisa tá mas em questão do evento da Microsoft por causa do Reino Infinite que eu tô falando aqui gráficos tecnicamente importam nesses casos porém cara eu acho que ao mesmo tempo o gráfico não vende nova geração de consoles eu acho que o que vende nova geração de consoles são os jogos os jogos novos que vão vir os jogos novos que não vão rodar na geração passada e vai meio que te obrigar a jogar ali e eu penso assim porque se vamos supor eu comprei o PS4 justamente pra jogar o Bloodborne e depois um dos outros jogos que talvez se não tivesse o Bloodborne por exemplo e eu compraria o PS4 pra jogar God of War que foi um jogo que eu achei muito bom e se esses jogos saíssem por exemplo num PS3 o Bloodborne e o God of War porém numa versão gráfica reduzida tipo como acontece com o Switch eu provavelmente não compraria o PS4 eu jogaria o jogo me divertiria se o jogo rodasse direitinho com os gráficos reduzidos porque pra mim é importante a diversão então eu acho que por mais que os anúncios dos jogos tenham que mostrar um pouco de gráficos bonitos pra dar uma um bust vender o console eu acho que o que mais importante serão os jogos sempre mais do que os gráficos por isso que a pessoa migra de console ela não migra porque você teve um salto gráfico pelo menos eu não migraria elas migram porque tem jogos que agora estão disponível lá e não estão disponível na sua geração antiga então é muito louco é um bagulho meio 880 eu sei que parece que a gente não chega numa conclusão muito porque é algo meio que depende bastante né mas em resumo é isso né pra mim gráficos são muito mais importantes pra impacto visual pra vender um pouco mais pro público né porque você ainda não teve acesso ao jogo então a primeira coisa que vai ficar impressão é impressão gráfica então pra anúncios pra exibição pro marketing o gráfico é muito mais importante mas pra experiência em geral com o jogo o gráfico pra mim ele não tá nem em segundo lugar ele tá lá em terceiro lugar talvez a jogabilidade sempre é o que importa do jogo o jogo tem que ser divertido não adianta o jogo ser belíssimo e não ser divertido e basicamente essa é a minha opinião sobre os gráficos dos jogos acho que deu pra ficar claro eu não sei se deu pra ficar claro espero que tenha dado espero que eu não tenha me embolado aqui pra falar disso aqui é meio ambíguo às vezes né porque depende muito de que ponto você está analisando isso então essa aqui é a minha opinião não esqueça de deixar nos comentários a sua se você quiser deixar muito obrigado pela atenção de vocês muito obrigado por assistir o vídeo aqui até o final grande beijo grande abraço beijo no popô até o próximo vídeo é nóis e fui beijo no popô